Abre só um pouquinho, mais um pouquinho. Abre um pouquinho aí, B. Da parte das pernas. Da parte... É. Tá bom assim? É, abre um pouquinho, abre. Ó, como é o fundo? Abre o que, porra! Abre o que, porra! Abre o que, porra! Peraí, mãe. O que é o que? Peraí, meu caralho. Eu tô aqui assistindo a televisão, você viu? Só putaria no telefone, desvala, mano. Pois calma, mãe. Calma, eu falo, mãe, uma porra. Essa porra aqui, quem manda só me respeite, caralho. Peraí, pai, meu caraceta! Você tá falando com o povo da aranha. Acho que o povo da aranha também, eu faço pra eu comprar aqui também. Poxa, pra eu comprar o que? Estrança... Que respeito, que respeito, que respeito, que... Porra, pique, porra, pique, quem manda só eu, porra! Ah, o que é, caralho? Que loucura. Que loucura, porra, você vai pra onde, caralho? Quebre isso aí! Você quer comprar um buscato e quer... Na sua... Cara, porra! Quer... Isso, mano. Bota a cara pra mim pra trás, escrava! Eu tô vindo com a menina aqui, eu já vim pra comprar uma bermuda, uma calça... Você me respeite, que essa porra aqui que manda... Eu tô vindo com a menina aqui, eu já vim pra comprar uma... Eu não vou... Eu tô vindo com a menina aqui...